Música Dá-se paz, eu sou o pastor Marco Aurélio, pastor presidente da Igreja Batista da Graça em Itaubaté. É com o meu prazer que compartilhe com vocês agora uma porção da Palavra de Deus, na certeza que ela edificará a tua fé e mudará a tua história. Que Deus os abençoe. Gratulado, Igreja. Amém. Os assuntos são profundos, eles são tratados nos seminários, uma profundidade muito grande. Porque as aulas do seminário, baixam um pouquinho, meu irmão, baixam um pouquinho, as aulas do seminário, elas são, é um sistema de medição. Começamos a dar aula, nós é lá de amanhã, e vamos parando o chão para a banheira e alimentação, e terminamos essas aulas às dez horas da noite. Então, há muito tempo, cinco dias, os assuntos são esgotados, nem são esgotados, porque surgem tantas perguntas e a necessidade de tantas respostas. E aí a gente pergunta, pai, o que é que fala de uma igreja a respeito de meditação? De forma que deixe uma mensagem como o mesmo meio que vamos deixando os homens. Deus falou para mim, você sabe quais são as dúvidas? Porque em todos os seminários, às vezes, pergunto, todo mundo tem a ver com a indagação. Então, eu vejo ouvir falar de forma como que se respondesse perguntas que algumas pessoas falam. E aí, aquilo que eu compartilho com vocês não é resultado apenas de uma teoria ou de uma doutrina. Doutrina é um conjunto de informações entre homens e religiosos. Mas a Palavra de Deus diz na casa do Chefeu, no caso do Espírito, que existem pessoas que continuam tomando leite, como se fossem crianças. Mas quem tem um alimento sólido, tem uma comida grossa, um pirão de ronco. E a Palavra de Deus diz no alimento sólido, é para os adultos, ou seja, para os maduros. E diz quem são os maduros? São aqueles que, pela prática, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A Palavra de Deus diz no alimento sólido. E a Palavra de Deus diz no alimento sólido. E está escrito a partir do versículo 12. O que diz o alimento? E as pessoas têm como os vizinhos que têm mestres e as crianças se mandam. Atenendo ao tempo decorrido, novamente tens necessidade que alguém nos ensine de novo, de novo. Quais são os princípios de liberdade dos orarmos de Deus? E assim nos tornaste como necessitados de leite e não de alimento histórico. Ora, tudo aquele servimento de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento de sonho é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para servir, não xerente o bem, mas também o mal, o alimento de sonho é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, não é pela doutrina. Não é pela doutrina. O que amadurece espiritualmente uma pessoa não é doutrina. O que amadurece espiritualmente uma pessoa é a prática. É a prática da vivência. E aqui continua assim, dizendo, mas o alimento de sonho é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir, não xerente o bem, mas também o mal. E fala de faculdades e faculdades. Faculdades intelectuais? Não. Físicas? Não. Que faculdades está falando que tem que ser exercitada? Uma faculdade que vai, então, vai estudar a discernir bem e mal, ou no de pé, se é a mesma coisa. Eu disse a você que tem dois queimados. Dois como? Então, aqui está dizendo, olha, você tem que largar muito feminino e criar gente grande. Para criar gente grande, você precisa exercitar as suas faculdades espirituais para discernir luz e trevas. O discernimento espiritual e outros malarcos. O discernimento que vem na luz que vem nas trevas. O discernimento que trevas produzem e luz produz. discernir o que vem para matar, roubar e destruir, e o que vem para atacar e viver em abundância. E eu disse a você ontem que, às vezes, nós habitamos de alazar uma sucessibilidade de acontecimentos que, na verdade, são produtos de mal das peças. Mas, como as nossas faculdades espirituais não estão a dizer, mas não conseguem identificar a procedência daquele mal que vem para a nossa vida. E aí, achamos que é azar. Não tem qualidade. Não existe acaso no mundo espiritual. Tudo a fornece. Um resultado de um cantinho. O que foi plantado, deixou ele colherá. Isto é imputado. Essa lei é imputada. Ela é uma lei que não pode ser imputada. E você não quer dela também. Ela não te quer. Nunca você viu na sua vida alguém plantar manca e colher goiaba. Você escolhe o que plantar, mas você não escolhe o que colher. A sua escolha de plantar mal vai ajudar em uma perda. Então, há uma luta no mundo espiritual pela sua vida, pela sua alegria, pela sua paz. Há uma luta. Há uma guerra no mundo espiritual. A Bíblia começa mostrando Satanás produzindo um engano no homem para tirar o homem da presença de Deus. Vamos anteriormente a esse episódio poeta. Vamos para o céu. Deus foi como um anjo de luz. Um anjo de luz. Esse anjo foi criado por favor da glória de Deus. O nome dele era Lúcifer. Lúcifer significa pintador da luz. Ele existia na presença de Deus. Ele era um dos anjos da guarda de honra de Deus. Quando fala guarda as pessoas pensam em segurança. Não, não. Eram aqueles que estavam assistindo mais próximos da glória de Deus. Ele via Deus face a paz. Ele via a plenitude, a magnitude, a excelência. Um Deus todo poderoso. Ele veio a glória de Deus com Deus. Ele conhecia Deus melhor dos outros anos. Porque estava ao lado dele. E ele sobretudo a Deus. E ele era ungido. A Bíblia estava quem não via ungido. Ele era ungido de Deus. Ele era o que era ungido de Deus. mas o seu coração encheu-se de soberba e ele me levou-se contra Deus ele quis ser como Deus talvez tenha se achado importante demais talvez ele tenha se achado bonito demais porque a vida disse que ele era belo horroroso e inteligente talvez ele tenha se visto como um anjo muito especial e ele achou que ele podia super indivíduo de criatura para criador porque ele queria ser como Deus ele não queria ser uma criatura e você conhece a história ele revelou-se todo para Deus e o céu não se achou mais do que para ele uma lição que nós temos que aprender de ser lindo bem e mal não cabe pecado no céu, nem de anjo nem de anjo um anjo expulso do céu ninguém pegou não se achou mais lugar para ele certa feira eu estava na consagração de um pastor em São Paulo e foi uma missão preciosa que aconteceu na hora da consultação a manifestação a manifestação viva da presença de Deus foi percepida naquele lugar pessoas começaram a ler línguas ou não se caíram no chão pelo peso do chão o próprio pastor que estava sendo fugido não conseguia ter pé e eu mesma que estava derramando o azeite eu tinha a sensação que o meu corpo perdeu todo o peso parece que estava me olhando no chão para ver se o meu pé estava no chão é como se a minha massa física tivesse desaparecido só o meu espírito que estivesse ali um troco tão sobrenatural quando ele nasce ele morre teve festa cantado depois eu fui para o hotel eu estava no chão o senhor estava muito compromisso e eu me ajudei no quarto e eu comecei a adorar o senhor eu comecei a adorar o senhor agradecei dizendo Deus o senhor se manifestou de uma forma tão especial eu entendo que o senhor estava reatendando o nosso quarto o senhor estava dizendo eu estou aqui vocês escolheram o certo eu confio com uma sagração eu estou aqui no meio dessa cerimônia e eu comecei a adorar e agradecer a Deus quando eu terminei aquele período de exas de adoração e o senhor quer só falar comigo e o senhor dizia assim pra mim você viu que maravilha que é a opção você viu que maravilha que é o momento em que o ungido de Deus é reconhecido por meio do povo de Deus o agente é derramado e o espírito vem porque o agente é o símbolo e ele vem pra confirmar que na aula símbolo mantém ela sempre no meio desses dois risconhos e o símbolo e o espírito continua a me ensinar ele disse pois é mas imagine-se numa congregação de homens imagine-se num lugar na terra imagina-se dentro de um templo fechado na hora da um chão a manifestação do teu pai foi tão grande desse jeito imagina o que aconteceu no céu quando luz se foi ungido querubim na guarda imagina o que houve no céu quando manja luz de alta patente espiritual do que o senhor justinco a dente luz de luz que era na cruz quando o anjo de luz de alta patente que ele volta recebeu ao chão foi um monstro e a autoridade que ungiu Lúcifer não foi um pastor ou líder foi um homem de Deus dará para você imaginar o que aconteceu no céu nessa hora Deus ele próprio ele mesmo presente os um anjo de luz do céu para ser querubim da guarda separa o anjo prepara o anjo e ouve um anjo levantando sobre ele ao chão para ser querubim e eu comecei a imaginar o que aconteceu do céu a glória que se manifestou a grandeza do que aconteceu e quando eu pensei e o espírito sabe o que eu penso ele somou o meu coração ele falou pois é você pensa mas é muito mais do que você pensa foi maior do que você pensa e aí o espírito fala para mim mas a unção de luz não me dico a queda de luz e aí não foi difícil concluir o que Deus estava querendo ensinar a unção a unção a unção não imuniza a queda vocês estão escutando o que eu estou falando os ungidos caem a unção não imuniza a queda o que imuniza a queda são as escolhas do homem é discernir o bem e o mal e escolher o bem é discernir o bem e o mal e escolher aquilo que é da luz e rejeitar aquilo pela estrela e eu comecei a entender essa história de luz e fé existem muitas coisas que nós aprendemos que não dão esse valor bebido e que abrem pequenas janelas para as trevas as raposas comem as filhas e as raposinhas também comem se você encontrar um amigo com uma barragem e fazer um furinho nela mais de um furinho pequeno um furinho com o diâmetro de um dedo e deixa eu começar a vazar a água no primeiro lugar você vai ver que mais cedo ou mais tarde vai haver uma rachadura naquele lugar e mais cedo ou mais tarde vai arruir toda aquela barragem para você derrubar um prédio você assiste em glosões na internet que são prédios governados que vão ser destruídos não precisa ter uma polva tópica sobre ele algumas dinamites de pequeno calibre são colocadas nos lugares chaves nas bases e um dia alguém vem e aperta aquela máquina que detona e o pé cai você não viu onde que aquela dinamia está apreciada são coisinhas que vão rachando as estruturas ontem eu falei que os dez mandamentos eu vou começar por ali os dez mandamentos são os presentes que nós precisamos obedecer para não abrir portas espirituais janetas espirituais para o inimigo não abrir portas ou portais que fazem com que ele entre e entra e quando ele entra ele mata como destrói ele não faz outra coisa e aí ele está lá cheio de não nos dez mandamentos cheio de não você pode pensar mas Deus é um Deus que me limita ele fica me dando não de todo lado não não faça isso não faça ele em direito ele é que tem advogados que eu cheio são leis de ordem omissiva é obrigação de não fazer não é obrigação de fazer não matarás não matarás não 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 só que o nome de Deus já aconteceu por um Deus não fala não para limitar o homem ele fala não para proteger o homem como o pai fala para uma criança não fique depressado na janela porque você vai cair como o pai fala para o filho adolescente não vou te dar a sala você ainda não tem responsabilidade suficiente para responder para os seus atos nem tem reflexos nem tem juízo sem poder dirigir e fazer a viagem que você quer fazer com o meu não eu não vou te dar não significa que ele não ama não significa que não quer o melhor para o filho significa proteção o não de Deus é proteção porque Deus sabe que se o homem fizer alguém que está dizendo para não fazer a chateira de ritual teatro o inimigo vai ser atrevo e aí o que Deus vai poder fazer contra o inimigo nada a menos que o homem se arrependa porque existe uma lei espiritual que dá ao homem a liberdade de governar a terra de o filho e consequentemente governar a sua própria vida todo mundo gosta do salmo 91 é quase que não está em mão perto de coelho eu gosto do salmo 80 apesar do salmo 91 também ser um salmo de promessa condicional toda promessa dívida condicional porque o salmo do evangelismo vem que a pinta dos poderes no altíssimo a salmo do impotente se cansará e fala que terão mil a direito dez mil a esquerda não seremos atingidos vamos pisar o leão vamos pisar a arte que nada vai nos acontecer mas no fim ele disse porque a missa com amor eu livrarei porque ele sempre foi porque ele veio pra mim porque ele fez a coisa certa é por isso que nada diz pai quando sempre veio mas o salmo 81 é muito claro é muito claro o salmo 81 Deus fala ah se o meu povo me escutasse no sítio 3 quando eu leio ah se o meu povo me escutasse eu vejo Deus abandona na cabeça assim quando a gente fala pro filho ah meu filho se você me acontecer e falar se o meu povo me escutasse eu eu Deus disse eu pronto e a bateria de menino eu a bateria de morte eu levaria o que a fez de ele eu acabaria com os problemas dele eu tiraria o menino que não tem medo ah se o meu povo me escutasse se Israel andasse no seu caminho eu de pronto que a bateria me no final ele disse eu o saciaria com o treino mais fino e com o mel que escorre na rocha o treino mais fino e o mel que escorre na rocha é uma simbologia do que a de melhor é a confirmação do que ele familiarizaria se quiser se quiser desenvolver o terejo melhor dessa terra mas tem um ser aí tem uma partícula condicional é interessante igreja que nós somos formadados para buscar a Deus em busca de bênção há uma teologia que eu diria que é quase satânia de vender bênçãos você tem você faz isso se você fizer isso Deus não deseja você tem que fazer você cobrar de Deus que ele vai teologias de prosperidade troca de bênção mas pouca gente querendo que é necessário oferecer se quiseres confide com terência o melhor é a saciedade até hoje eu fico impressionada quando eu leio o texto do rei Ezequias que é mulher o rei Ezequias e é mulher Deus manda um recado para ele pelo profeta Isaías arruma a sua casa que você vai morrer arruma a sua casa que você vai morrer já é um benefício saber que vai morrer não poder ter medo de arrumar a casa mas sabe o que faz o profeta Isaías é a boca de Deus que avisa que esse amor vai chegar porque ele está vivendo ele está com um tumor e o dedinho é com um câncer porque é um tumor que mata o câncer e o profeta fala você para a mulher Deus manda dizer que chegou ao seu peito e aí sabe o que Isaías fala ele vira para a parede e ele começa a orar lembrar a Deus a obediência Deus eu tenho sido reto dizendo o Senhor eu tenho vivido com a integridade na sua presença eu tenho feito o que o Senhor ensina para fazer e eu juro o que o Senhor me obediência lembra disso hoje porque Deus não esquece de nada mas eu vou ouvir essa afeição de Ezequias o profeta já estava no meio que o pátio foi embora o profeta vai morrer de as costas e vai assim embora aí Deus fala para o profeta volta e fala para a Ezequias que eu vou ter oração dele e que ele vai viver mais 15 anos ele vai ser curado aí primeiro será que nós podemos chegar dentro de Deus e fazer isso Senhor eu tenho sido reto diante de Senhor eu tenho feito aquilo que te agra a minha boca profere só bem se não profere mal não há mal a essência em mim meu coração é misericordioso como o seu eu perdoo Deus eu não tenho sentido nenhum interesse de nada de ninguém a minha vida é pautada para o meu mundo de que eu perder o que ganhar Deus eu tenho honrado para os pais desde a minha minimícia eu tenho honrado para os pais será que nós podemos fazer esse tipo de Deus fala olha para mim agora Deus e responde a minha oração e a minha só mas somos ensinados a pedir pedir competentes no meio da igreja agora se atendidamente ouvir a Deus como canta Nani as eventos às vezes não é uma possibilidade natural nem a intercessão a igreja deve ser feita pelos desobedientes você lembra a história de Saúl Saúl Deus obedeceu a Deus por um comando de guerra Deus disse se passa assim ele fez a sala não obedeceu o que Deus mandou ele fazer numa guerra era para matar quando ele resolveu guardar o despojo para ele aí Samuel presta atenção então Samuel é um profeta Samuel foi para a presença de Deus menino aí Samuel foi orar por Saúl foi intercedente por Saúl um profeta que escuta Deus desde a meninice separado para Deus entregue para Deus no tempo quando o bebê ele é criança mal prendeu andar está intercedendo pelo rei Saúl sabe o que Deus fala para Samuel não olhe por ele porque eu não escuto a sua nação igreja diga com amor diga e aí você que tem casa diga e aí eu não escuto a sua coração não olhe por ele não peça por ele não abra sua boca e defender pelo rebelde desobediente ou o máximo na desobediência que Deus ainda acrescenta uma informação para Samuel porque Saúl queridos eu não fizeram sacrifícios por ele eles falam não me agrada sacrifícios obedecer é melhor do que sacrificar não me agrada sacrifícios queridos não me agrada o jejum não me agrada a nação não me agrada a tampanha de 7 dia 21 dia 40 dia semana não me agrada sacrifícios obedecer é melhor do que sacrificar e aí Deus não deixa por menos ele ainda fala para Samuel porque rebelião é como pegado de felicidade e uma destinação como idolatria rebelião não obedecer portar-se com outro princípio de Deus o rebelde é um feixeiro ele tem o mesmo peso ritual de um feixeiro ele tem a mesma empresa de um feixeiro porque a síndrome de luz vai nascendo que da rebelião o rebelde tem luz para o seu propósito e aí ele diz e a obstinação é como idolatria o que é obstinação é teimosia obstinação é a relutância em obedecer é o opcionamento que fica questionando mas não mas sim mas não mais coisa nenhuma quando o Deus só acaba se prendendo e aí e aí essas coisas são as peixotelas espirituais também a peixotelas espirituais também Deus fala na palavra dele em Provérbios 28 aquele que desvia os ouvidos de ouvir a doer até a sua oração será abominada o que é oração abominada é uma oração que afronta Deus você está orando por alguém que desviou os ouvidos de ouvir a lei ou você desviou os ouvidos de ouvir a lei e você está orando e você está clamando alguém e fala assim sua oração não vai passar do teto se vocês têm esse ouvido sua oração não vai passar do teto isso é pouco a sua oração não vai passar do teto e ela é uma afronta Deus pode ser isso também Deus se sente afrontado pela oração do universo ou seja eu vou continuar fazendo me dar a pena levanto meu nariz o produto da minha vida e escuro meu caminho agora só por favor me abenço e ali nós pensamos como o que é princípio espiritual é vivo a bíblia fala por exemplo em 2 Coríntios aqui para o 1º versículo 20 fala assim porque tantas quantas são as promessas de Deus tantas tem nele o xin porquanto por ele também o amém para glória dele com o nosso intermédio porque tantas quantas são as promessas de Deus tantas tem nele o xin porquanto por ele também o amém para glória dele com o nosso intermédio o que significa isso? o xin o amém de Deus é o momento em que junta-se no mundo espiritual pai, filho e espírito santo o xin o amém de Deus é uma concordância da trindade se alguém tem dúvida da trindade lembra do Jordão este é o meu filho amado e quem me comprasa a voz era do pai a presença do Espírito desceu quando a trindade se junta ocorre uma unanimidade espiritual e o que está no céu vem para a terra 1 Cristo e João capítulo 5 fala que no céu eles dão testemunho na terra eles são unânimes num só propósito unânime unanimidade unanimidade é concordância plena batista-se a sábado pela unanimidade mas assembleia alguns vão acordar não todos acordam note aí aprovado tudo unanimidade unanimidade não tem valor então quando o pai e os cristãos estão juntos o que está no céu preparado antes da fundação do mundo começa a ter para a terra eu disse a você homem que só no batismo do Jordão quando o céu se junta e vem para a terra para trindade se apresentar aos homens só aí veio a autoridade do céu para a terra e só a partir dali Jesus teve a autoridade não espiritual só a partir dali foi dada a ele encontrar-se com o Diabo lá no deserto o próprio Espírito o levou porque agora ele tinha a autoridade que foi devolvida da terra veio ao outro do céu para a terra que é a autoridade espiritual e aí o sim e o amém de Deus é a unanimidade do pai que fez o Espírito Santo para chamar a existência que não existe e trazer para a terra o que está no mundo espiritual chamando a existência do invisível e como é que se dá a concordância do pai do Espírito e do Espírito Santo o Filho é a Palavra o Filho é o Verbo que se fez carne e veio a dor entre nós o Filho é o Verbo é o Verbo de Deus é Jesus é através do Filho que a Palavra é conhecida pela humanidade e o Espírito é aquilo que é invisível mas é o que nos leva a conectar no ambiente espiritual então a Trindade vai ser Espírito Santo quando elas se juntam na minha vida quando elas são encontradas em mim a obediência mandando o Pai a aplicação da Palavra que é o Filho e a subvenção ao Espírito quando isso acontece na minha vida os três estão magníveis e não são propósito em mim aí sim aí o sim e o amém de Deus acontece ele olha em mim e ele vê Jesus pelo cumprimento da Palavra ele olha em mim e ele vê o Espírito Santo pelo fruto que eu estou produzindo ele olha em mim e ele vê a obediência a Ele porque na hora em que eu tenho dúvidas se eu faço a minha vontade com a dele eu vou dizer oh Deus que seja feito a tua vontade com a minha nessa hora ele pode dizer sim, amém a todas as promessas que eu tenho na minha vida oh glória a Deus pode aplaudir o Senhor maravilhoso agora estarei e te constituí e um alegre com mim porque se Deus chorar pra mim e encontrar apenas 5% de obediência a Ele 5% de subvisão a palavra a Deus e 5% de influência do Espírito Santo em mim ele só vai poder exercer a mim pra 5% das promessas dele no meu filho 95% eu nunca vou devolver tira a minha 20% de obediência 20% da minha vida está rendida ao Pai 20% da minha vida está conforme a palavra 20% da minha vida está sob domínio do Espírito Santo não sob domínio do inimigo não sob domínio do meu eu mas eu me rendo me rendo me rendo e faço aquilo que é a vontade do Pai se Ele encontrar 20% Ele vai poder dizer assim amém pra que a gente possam se Ele piscina porque Deus não concorda com o dano Deus concorda com Deus Ele concorda com o Filho e com o Espírito aí você entende quando Deus fala para Samuel o que eu vou parar por Ele não vou escutar de Deus não é a oração que faz com que venha o benefício a oração é um diálogo com Deus a intercessão é poderosa para livramentos a intercessão é poderosa por Deus se for caindo no marinho mas ela é uma afronta a Deus quando há uma convenção do pecado mas não há uma uma mudança vamos contar com os 10 mandamentos eu disse a você que é um conjunto de não não faz isso não faz aquilo não faz aquilo não faz aquilo não faz aquilo todas as vezes que infligimos com eles e fazemos o que não é para fazer nós abrimos janelas espirituais e os demônios entram e eles não para fazer o que fazem muito bem mata, rouba e destruir tem dois tem dois que é a obrigação de fazer que seriam princípios de ordem omissiva e não omissiva obrigação de fazer e não de não fazer um deles é o marco e a mãe o meu pai e a mãe Moisés vem naquele senta quando vai explicar que Deus falou para que se flor um dos dias na terra meu Deus Deus te dá e te papém honra teu pai e tua mãe vai explorar os dias na terra que Deus te dá e te papém enquanto a partida te honra teu pai e tua mãe que você vai viver pouco e vai ver mal onde o pai e tua mãe você vai viver durante o chefe de Deus quer passar nos vestibulares onde o pai e tua mãe quem casa tem onde o pai e tua mãe quem ser próspero na terra onde o pai e tua mãe quer rever vai embarcar e tudo que você puder junto vai com aí nós achamos que esse presente se aplica aos nossos filhos quando a pastora pega todo mundo olha para o seu filho e fala eu só que eu tenho uma notícia para te dar aqui nesse recinto ninguém nasceu de abóbora ou de milagrecia todo mundo é filho e essa palavra é para filho fala-se muito de paternidade na igreja fala-se muito do amor materno de Deus fala-se muito de hospandade espiritual mas fala-se muito de homos pares ou que o pai e a mãe vai se prolongar de jantar de jantar de jantar muitas janelas espirituais foram abertas na nossa vida na nossa adolescência na nossa juventude pelo desonamento dizendo aos nossos pais e aí nós achamos que a nossa conversão fechou as janelas espirituais na anelina não você viu ontem que para fechar as janelas espirituais é preciso arrependimento e confissão arrependimento e confissão mas foi isso que fechou as janelas espirituais aquela incrível que você foi na juventude aquele choro que você fez sua mãe chorar aquilo precisa ser resolvido o chato de lixo está lá dentro de casa o chato de lixo pastor mas já faz tanto tempo outra coisa pastor a minha mãe é boazinha minha mãe já não pegou minha mãe é coisa linda pastor chorou uma semana mas depois já fez um pouco de chocolate e já ficou tudo bem eu tenho duas notícias para te dar um tempo e não contando no mundo espiritual o pecado não confessado não rendimento não tratado é como se fosse feito hoje pode passar 20, 30, 40, 50 anos também eu quero te dizer uma outra coisa o perdão ofertado não muda a sua história o que muda a sua história é o perdão que você vai receber pelo arrependimento com a opção e para que você entenda eu quero te lembrar que Deus amou o mundo de tal maneira que Deus o Filho vai salvar o mundo na cruz do Calvário é o perdão para toda a humanidade na cruz do Calvário é o perdão para todo o mundo mas o mundo todo não está salvo porque não é o perdão ofertado que muda a história do homem é o perdão que ele vai buscar tua mãe vai dizer boazinha de base pegou no minuto seguinte mas que você não foi fazer um conserto com ela se não chegou para ela e falou mãe eu reconheço o meu erro que só me pegou que deram uma vez sobre a minha vida ainda tem os demônios vivos de estimação eu entendi que você fica bem e fica muito eu conto uma história quando eu falo sobre homens paz uma experiência que eu tive em Atlanta nos Estados Unidos no estado da Georgia eu fui pregar sobre libertação eu falei mais ou menos o que eu falei ontem mas eu lembro que eu disse que o mundo espiritual são dois regras e dois estrelas e dois esportes de azar e quando terminou o culto aquele rapaz veio me procurar e ele falou pastora que coisa que eu aprendi hoje que palavra eu disse que o rapaz era um rapaz de azar virando a pastora da minha vida que era um azar que tinha e hoje eu entendi que não era azar que eu entendi que são demônios já por mim faz uma oração forte mas foi um demônio da minha vida e aí eu também falei pra ele mas olha a gente não expulsa o demônio deixa sujeira que o demônio volta a gente precisa saber a causa a maldição sem causa não se cumpre então nós vamos saber o que originou a janela perna e deixar essa porta se você se arrependeu e me convertiu pastora nunca mais eu não sei troca arrependente e convertente para serem cancelados os seus pecados o seu pecado foi cancelado está no marco de esquecimento diante de Deus agora você tem que ir eterno assim ó aquele moço da história não existe mais você está volto você é nova criatura mas eu não estou falando de viver eterno estou falando da glória de você não tem casa para morar está morando no meio está morando no morão de uma pessoa que te leva para trabalhar de cá porque você não tem nem cá o dia não chega para acabar você está pagando a moradia está pagando o transporte você vai pagando seis por meia do céu você está vendendo o almoço está com uma chancada aí eu fiz uma pergunta você resolveu a primeira parte você resolveu a parte com Deus que é o arrependimento agora você fez um daninho de volta com seus pais essa é a segunda parte que vai fechar a parte de volta do demônio dentro de ele então é simples você já procurou seus pais já se reconstruiu já fez uma restituição fez pastora eu quero fazer isso esse é o desejo do meu coração mas pastora eu não quero voltar de novo para a cia eu tenho que voltar com recurso financeiro para pelo menos equipar a casa da minha mãe por minha causa foi destruído tudo eu quero voltar para minha mãe falando mãe ela chegou a casa nova eu quero me compensar minha mãe do novo que eu fiz e eu não tenho vivido uma vida que me perdoniza de nada nem para mim tudo mais porque a mãe eu falei ok mas você já fez a reconciliação com ela como pessoa já pediu perdão a ela pela desonra já falou mãe eu quero que a senhora me abençoe me perdoe porque o que eu fiz e aí ela olha com você e vocês desligam isso não se recolva ele falou não pastora não porque se eu não me der a conhecer talvez quase que eu estou vivo eles vão querer que eu volte e eu não tenho nada para oferecer para eles peraí deixa eu ver se eu tem que entender vocês estão aqui dizendo que faz anos e anos e anos que seus pais não sabem onde você está sim vocês estão entendendo que faz anos e anos que seus pais não sabem se você está vivo ou morto sim e vocês estavam dizendo que todo ano dia das mães dia dos quais aniversário ano novo natal sua mãe entra numa tristeza profunda seu pai ele já tem onde vir o seu filho vocês estavam dizendo que todas as vezes que no telefone toca na madrugada que a sua mãe a fita acorda pega o aparelho que esse é meu filho para dançar o de vida vocês estavam vendo toda vez que aparecem no jornal que um corpo foi encontrado num matacal de algum lugar e seu pai corre para fazer o reconhecimento para ver se é você e você acredita que uma oração minha vai ter o seu pai você não conhece Deus você não conhece Deus você não conhece o pai pega o telefone agora reconcilia o seu pai o seu pai o perdão já deve necessitar o sim quer dizer nunca poderia isso acontecer porque você não fez o que tinha de perdão você resolveu com Deus mas você não resolveu com seus pais que você desfaltou e aí você tem janelas espirituais abertas ensinei mais com ele falei vamos ver com seus pais volte volte com a mão hoje quando você está Deus vai te fazer prosperar e quando Deus te fizer prosperar porque isso vai acontecer sabe o que que você vai fazer você vai juntar dinheiro e vai fazer um novo prédio de restituição você vai fazer um novo prédio de restituição o que é isso pastor o que é isso é uma bíblia é uma bíblia oferta de restituição vamos lá números capítulo 5 capítulo 5 disse mais disse mais do Senhor a Moisés disse aos filhos de Israel quando homem ou mulher cometer alguns pecados que caem os homens ofendendo o Senhor tal pessoa é culpada confessará o pecado que cometeu e pela culpa para a plena restituição ele acrescentará sua quinta parte e dará tudo aquele contra quem se fez culpado mas esse homem não tiver a parede chegado a quem possa fazer a restituição pela culpa então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote versículo 9 toda oferta das coisas santas dos filhos de Israel que trouxeram a sacerdote se ela desce oferta de restituição sabe o que isso significa? quanto dinheiro você enfiou em drogas? quanto dinheiro você enfiou em prostituição? quanto dinheiro você enfiou em pornografia? quanto dinheiro você enfiou em amor? quanto dinheiro você enfiou em despacho de uma cumba? não encruzilhava quanto dinheiro você enfiou fora em jogos de azar? isso contamina a sua vida financeira portas estão abertas no mundo virtual progredindo que mata a dor que destrói ou lá foi cedo você precisa restituir restituir uma oferta agora tem hora que não dá para restituir ele podia restituir em tamanho ele podia restituir para o Senhor mas se você fez um aborto matou para fazer um aborto matou a vida como é que você vai restituir na vida? não tem tudo mas você faz uma oferta simbólica de restituição entrega o sacerdote entrega para o Senhor a senhora estou fazendo a minha homé mas tudo isso existe? existe lenda segundo Samuel capítulo 12 você vai ver Davi quando o profeta Samuel perdão o profeta Natan chega para ele confronto uma bandera e ele mandou uma história o profeta Natan chega para Davi e fala que um homem tinha uma cordeirinha e era uma só e tinha um outro e tinha muitas cordeirinhas e esse homem foi dar uma que ele se convidava e pegou a cordeirinha daquele que só tinha uma e matou como está falando a verdade vai dizer que Davi pegou para ele mas Davi entende que é cordeirinha mesmo Davi entende que é um bem está falando de um bem e agora rei o que faremos ele está falando como uma proposta de julgamento e o rei responde que o homem tem que morrer e vai restituir quatro vezes mais restituição você vai ver Zaqueu no começo da vida Zaqueu ele provava as pessoas financeiramente quando ele desce a palavra que ele recebe Jesus em casa ele nem fala eu vou eu vou vender o que eu tenho do sentido dos pobres porque eu enriqueci ilicitamente e eu vou devolver vou fazer restituição acrescentando mais para as pessoas que eu não sei porque será que está isso aqui porque muita gente não prospera porque está com as suas finanças contaminadas pelo mundo pela saúde ou você se lembra de Xericó a cão furtou ouro prata capa raviônica escondeu na sua tenda e aí Juslé encheu o exército que viveu a batalha seguinte ele disse você mole para eles depois chegou a cidade seguinte ela tem que nem que vai um pedaço do exército não sei todo mundo mas com a vergonha aquela cidade pequena botou o exército maior para correr o senhor vai chorar de onde meu Deus o que é isso o senhor nos trouxe aqui para ficarmos envergonhados o senhor nos trouxe aqui para sermos envergonhados já nos chegou Deus falou tem coisas condenadas no vosso meio aos vossos inimigos não poderei resistir enquanto houver no vosso meio coisas condenadas tem coisas condenadas no vosso meio tem objeto de futuro tem coronaria tem objetos que foram ganhos com negócios sinistros tem presentes dados pela oposição vantagens repetidas no cargo do senhor tem algo guardado no vosso meio aos nossos inimigos não poderei resistir enquanto não tirais do as coisas condenadas mas dona por que que tinha as pova com meio dessa história porque na minha casa tinha porque como juíza juíza federal eu me abro muito por exemplo eu fiz que dois anos tinha três anos para provar de casa então eu já tinha 27 anos mandava uma frase aqui e derroto do meu nome e do nome do pastor olha que dança que exquisito até que um dia eu abri a palavra e eu vi mas estava escrito devido com o capítulo 10 devido com o sacerdote esse oi falou também o senhor te orarão sendo vindo o que está forte tu e teus filhos não compereis quando entrares na pílula da congregação para que não corrais está tudo perfeito será em costas gerações para fazeres diferença entre o santo e o profano entre o mundo e os jujos e livros você não vai viver porque você é sacerdote e você precisa fazer diferença entre o profano e o santo você precisa fazer diferença entre o lindo e o jujo peraí por que o sacerdote não podia beber porque ele entrava no chão dos santos ele morreria se ele entrasse sujo no chão dos santos para que não morrares você precisa separar o santo para que não morrares você precisa separar o limpo do imundo para que não morrares ele entrava no chão dos santos uma vez chorando no chão uma vez chorando num rito especial ele entrava no chão dos santos só que quando Jesus tomou daquela cruz o velho foi vazado e eu tornei o chão do chão eu errei na presença de Deus eu tenho uma briga minha também celular nós somos sacerdotes a palavra de Deus fala digno ao poder de abrir o livro tirar o cheiro porque foi morto com o seu sangue com o seu sangue com o propósito de todas as razas vivos e nações e os constituiu reis e sacerdotes e limarão sobre a terra digno ao por Deus que é privilíbrio tirar o cheiro porque foi morto com o seu sangue com o propósito de todas as razas vivos e nações como a mim e me constitui o rei e sacerdote por isso que Deus me fala das coisas que está acendendo nação santa sacerdote real me constitui o rei e sacerdote todos nós temos o Espírito estando dentro de nós chuchu e sacerdote não podia beber e sacerdote a chamba do profano porque ele chegava diante de Deus hoje ele se usa o guarde deles e eu tenho que separar o chamba do profano e os que os reis e sacerdote o sacerdote não pode beber mas o rei pode não o rei 31 4 não é próprio dos reis o de Moel não é próprio dos reis beber vinho nem dos princípios de bebida forte para que não bebam e se esqueçam da lei e perveram o culto direito nem rei nem sacerdote e eles também não nem sacerdote mas pastora tem algo na Bíblia tem Deus não esconde nada tem elutério na Bíblia tem homicídio na Bíblia esse livro que nós conhecemos como Bíblia é o é o Instagram Facebook e o site do universo o pecado da vida é aqui para que a humanidade entenda saiba Deus não esporte Deus mostra Noé no capítulo 6 da Bíblia o homem santo e justo a ponto de Deus querer conversar a humanidade pela vida tem desistido no capítulo sempre gente é santo e puro que Deus quer acabar com a morte na terra faz ele fazer uma arca e mantém de tudo no capítulo 9 o mesmo homem fica dentro de uma maldição na terra maldito seja treinado por que maldito treinado porque o pai se enviagou ficou descomposto sem nenhuma pré-costura o filho o filho do seu pai o esposa no beijo do seu pai e a morte do seu filho o neto o filho do seu filho Noé dando causa para que a sua geração fosse amaldiçoada como se isso fora pouco eu quero te lembrar um episódio em que logo depois que seu domínio morre acaba o incêndio resta ele dois filhos e as duas filhas que ele entende e aí o que elas fazem elas são beberadas ao pai para que o pai tenha relação sexual com o mal tem gente que acha que o homem quando dormiu e ficou dormindo olha quem não transa comigo ele estava acordado e deu eu não lhe falar que a gente bebeu não tem dó mas o homem ele transa passou para se assistir e a condição vem em choro geração de escritura pastora mas o fim das todas de carnava era alfólico oh querida eu vou te fazer uma pergunta você não responde para mim responde para você mesmo eu já vivi muito eu já vivi muito fim de festa com o bebê um a primeira fim de festa ele já bebeu todas como a gente dizia uma festa de casamento que durava entre 5 a 7 dias você acredita mesmo que Jesus no fim de uma festa onde os homens já estavam perdidos ele deu mais alto para ele você acredita mesmo nisso era filho da pasta nem um pão não tinha perdido a bíblia fala que da mesma ponte não pode ser água limpeada e água suja aguardou-se 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 depois que me aposentei da magistratura eu fui procuradora-geral do município de Resende e como procuradora-geral eu fiz o plano de segurança esse plano de segurança foi tão exitoso que ele estava na internet foi copiado por várias cidades como que foi o plano? eu fiz um diagnóstico de crime na cidade porque eu não queria ter aquelas medidas de princípio eu não queria ter polícia eu queria ter situações de evitar polícia pública para jovem adolescente em idade mínima e para ele estava bem e eu fiz uma reunião uma reunião que eu não queria ter estatística polícia que eu tenho polícia militar com vocês porque é lá o Banco de Águia da Universidade Federal Polícia Federal registro de hospitais todo o mundo de ocorrência de violência de crime eu fui atrás dos dados da fuleira e descobriu o seguinte o álcool é um gatilho do crime o álcool é um gatilho do crime com violência batendo as suas esposas nos seus filhos ou mulheres batendo as suas crianças e o empregado o índice é um gatilho de origina e tentativa de homicídio o álcool não tinha havido ainda essa lei em seca e ela faz chegar aos lados do Detran e ver que o índice é um gatilho descendente da rodovia é com o álcool aí eu pergunto para você da mesma forma após a lei que era uma juja agora você sai com a marca do mesmo tonel e sai aquela garrafa de vinho e depois acha que nada a ver com um copo em casa ou viver socialmente sai com as outras garrafas com um tomo todas e estupe uma criança de 3 anos de idade também se mais salto de uísque que o empresário bebe um copo para comemorar um bom negócio saem as outras garrafas onde o homem que bebera e mata a sua mulher de pancada uma vez na sala de cerveja onde saem as geladinhas que o homem na parede saem as outras que aquele jovem tomou e no seu carro ele bateu de frente com o outro carro que tinha uma família inteira pai, mãe e 3 crianças morreu todo mundo e eles nem viveu e se você tem dúvida se você tem dúvida procura saber como o pessoal que andou pelas pretas seja satanismo seja um bando em banda que não tem um pé qualquer onda procura saber o rol da encomenda da conferência o que que vem primeiro no alto é o primeiro item em pedido diálogo aos sacerdotes sabe como que a bebê termina quer ser o senhor te disse mais aqui por amor ao meu senhor não é nem para o diabo não vai chegar a minha vida mas só por isso por amor ao meu senhor para eu me encontrar cheia de Deus para eu ter a relação da palavra as pessoas falarem que Jesus é mim eu sou uma carta viva eu sou uma carta viva de Cristo tudo embaraste toda a pedra de Deus o Espírito Santo vai me mostrar eu tenho que tirar do caminho tudo aí para que seja conserto isso que o senhor recompensa a honra de Deus eu disse sim eu disse sim a mim nas conversas dele para nós isso é qual a nova fórmula para o diabo te deixar em paz é a humilência a Deus sujeitar a Deus e existiu o diabo que sujeitou de volta existiu o diabo que sujeitou a Deus você vai viver uma guerra que não é um mundo você bate em volta 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 agora se você submere-se a Deus acho que eu vou me escutar se fizeram andar eu me abateria o inimigo é Deus que vai ser uma batalha se você está submere-se se tem alguma coisa que eu tenho que me ligar pode me ligar de João nos quais hoje nem pega o telefone para fazer um conselho lembra da sua juventude lembra do seu casamento se obedecer nos seus pais lembra das visões da adolescência lembra das entregas que você fez na vida ai, 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 quem não seu pai, sua mãe vai dizer oh, meu filho nem lembra diz pai é importante que eu conheço é importante que o senhor me perguntei porque assim você tem uma procuração dada ao inimigo além do que você limpa as suas estruturas porque se Deus visita a inimigo da sua justiça até a terceira e quarta geração a desonra que você fez nos seus pais pode ser a causa da desonra que você está passando hoje com seu filho pode ser arigado tem adolescentes aqui tem meninos aqui eles estão prestando atenção que vocês não tem ideia esse menino aqui da frente chega a dar um monte de queijo tem vou contar uma história para vocês meninos presta atenção eu estava em uma igreja e era uma igreja onde estava sendo ministrado para toda a cidade criança tinha uma ministração um grupo estava em um tramo outros para mim em um joelho outros para adolescência outros para jovens e outro para dois e o almoço vai tudo junto o almoço cada mês chega a sua sala e ficou junto e eu escuto muito e lá na ponta do salão do almoço uma do recente foi você com a mãe dele eu não sei o que aconteceu eu não sei o que a mãe falou eu sei que ele trouxe a mãe dele ele falou não se meda na minha vida e eu escutei eu escutei do outro lado do salão a vontade que eu tive foi chegar lá é uma brincando mudar os meus dois e falar para ele eu vou falar para vocês aqui olha, sua mãe é jovem bonita cintura firma mocinha cheia de chato cuidava da sua tela aí ela casou engravidou Deus mandou você para a barriga ela engravidou a primeira coisa ela perdeu o futuro você cresceu dentro da barriga pela nove meses ela tinha que ficar empinada assim para quando a gente tentava você lá dentro ver os negócios ia ter uma mulher que não ia ter a porta que não ia se cria o seu nivel era o último lugar do meu texto na mãe sabe por quê? porque era ali e você ia tomar o seu alimento com meia paz Ela Deve dizer Ah, você não tem ideia do que eu parei, não Eu acho que Quanto mundo tinha que assistir um bairro? Você nasceu Sua mãe Nunca mais Dormiu uma noite inteira Sustenada Sua mãe acordava Eu não deixo de saber se você estava bem Se você estava respirando Ela começou a carregar Você bebezinho e você foi crescendo E ela continuou de carregar E o dinheiro que ela vai comprar Coisa pro cabelo Vestido com papo Começou a ser com a falda Pra leite Seu pai começou a gastar tudo que tinha E um dia pra vocês Quando você começou a andar A sua mãe nunca mais Deixou cheiro Nunca mais Deixou cheiro Quando você foi pra escola A sua mãe ficava Aflita Porque não sabia se você estava chorando Se você estava bem Porque foi quando ela se carou um pouco de você Até você ir pra escola Ela falou Quando ela tinha que crescer Todos os dias da sua vida Quando você crescia Você tinha uma fé Coisinha Ela chorava Ela falava Deus vai ter que ter essa doença Tira a ferida E dá pra mim Aí você vai pra escola E ela começa a gastar Com uma vida escolar Seu pai se ameaça E não tem Com uma vida escolar E você cresce Cria amigos Tem vergonha deles Ela que liga uma Em vez na hora da escola Aí você cresce Fica uma adolescente Rebelde E fala A pessoa Não se renda Na minha vida Deixa eu te falar Uma coisa Que há muita falta Foi você Que se perdeu Na filetémia Como é que você acha Que Deus fez Então a tijona Que nós fazemos Na tua essência Não é da ciente Não a igreja A partir do momento Que nós sabemos O mal que estamos fazendo A partir do momento Em que podemos Dissermir O que é Deus Que é ela Nós somos Alguém Chegamos Espiritual E isso que nós De andar Para nós Precisamente O homem Assim Fazer os conselhos Fazer o caminho De volta Fazer as restrições Alinhar O que é o Marcel Paradigmas Poderoso Que quase Tem mudado Histórias De comigo Assim Inteiras Inteiras Eu estive Aqui em Taubaté Um trabalho Feito Para a professora Frex Aqui Para o nosso Vem Pois Sai de uma matéia De novo 24 5 6 De agosto E lá Tinha uma moça E tinha um filho Eu fiquei sabendo ontem Tinha uma moça E tinha um filho Inferno 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 Vinha de hospital Vinha de tratamento E tratamento E eu dei uma palavra Sobre aborto Naquele dia E aquela moça Entendeu O aborto Que ela praticou E estava fazendo Em 30 anos Com o filho dela Porque uma criança Gerada no centro Onde teve aborto Sabe aonde ela foi gerada No túmulo do irmão dela Onde ele era Pochando o irmão Que ela foi gerada E essa criança É vítima de infernidades Ela entendeu O seu aborto Ligou a sua vida E o filho dela E o filho dela não está mais Com o Deus Você vai vendo Uma palavra Sobre paternidade Ali Você sabe Que se você tem Um pai biológico Ou um pai espiritual Que é abusivo Que não prove Que não protege Você tem muita dificuldade De chegar ao coração Que o Deus E o pai Você quer Deus Como Deus Não precisa Que Deus Como pai Porque o pai Foi escutador Como é que você vai Quebrou o seu pai Gente, você está Na área da maternidade Aí tem material Sobre finanças Eu tenho uma palavra Que não é só Sobre finanças A lei da instituição Mas o nosso dinheiro Vai estar preso Mesmo sendo Desilízes Oferdantes Porque espiritualmente Nós temos Uma boa Ofere Para o nosso filho Enfim Vem muito material Às vezes você passa Pela compra De uma tenda De material O que o pregador Não tem Não vai Com o que tem Pastora Cadê a pastora Quanto que custa Uma manicure Aqui na cidade Se eu quiser fazer Minhas minhas louras De 20 a 25 Custa Uma manicure Já vai continuar Para passar Desmalte Quanto tempo Dura a sua manicure Que a senhora Tinha voltado Salão Uma semana Então você paga 25 reais Por uma pintura De um índio Toda uma semana E você não Para comprar Uma grau De um índio Você vai mudar Uma comida Diga Ai 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 Deus te abençoe De um índio De um índio De um índio Obrigado.